Não precisa ser Sigmund Freud para constatar que alguém que soca um coroa por recusar dose de whisky ou taca um carrinho de mão num ônibus lotado não é a pessoa mais equilibrada do mundo. Eu iria além, se fosse um cara equilibrado e mestre do seu domínio, Conor McGregor não seria o lutador mais rentável da história do MMA. É exatamente o misto de impulsividade, agressividade, falta de controle e carisma que produzem tanto entretenimento. Pessoas cachias, metódicas, certinhas, geralmente são chatas, monótonas, como eu. Agora, se por um lado tudo isso levou o cara a um valuation de quase 100 milhões de euros, por outro, como diria o saudoso Christopher Wallace, mais dinheiro, mais problemas. Porque os vazios que fazem do irlandês um cara desequilibrado simplesmente não podem ser preenchidos com dinheiro. Diria até que o dinheiro potencializa certas atitudes e transforma o cara numa bomba relógio, daquelas que acabam explodindo de 6 em 6 meses, deixando uma cara de que o final não será feliz. Aconteceu que nos últimos dias, na ilha de Córsica, na França, o iate de 3 milhões de euros de McGregor foi invadido por policiais que o prenderam. Motivo? Agressão sexual e exposição indecente. E olha que o cara tá com a esposa nessa viagem. Aparentemente, acompanhado por seguranças, ele exibiu as partes íntimas e avançou numa mulher casada que tentava acessar o banheiro do bar. McGregor, claro, estaria completamente bêbado e foi mantido em custódia pela polícia por 2 dias. Foi liberado pra que pudessem investigar as imagens do estabelecimento e aguardam também o resultado de exames, provavelmente pra detectar a presença de drogas. Achei especialmente triste a imagem da esposa do cara, de manhã cedo, do lado do filhinho, o Conor Jr., recebendo a polícia no barco por esse tipo de acontecimento. Bom, McGregor, através dos seus advogados, negou vigorosamente todas as acusações e ele, como todos nós, tem direito ao contraditório e à ampla defesa. O lance é que, depois de tantos casos, e poderia citar pelo menos mais três, além dos que já citei, o público já parece meio anestesiado. Como com John Jones, parece até meio natural esse tipo de notícia, e isso deixa explícito que o cara não está ou nunca esteve bem. Dessa vez, inclusive, ele tratou de confirmar isso publicamente em dois tweets que foram apagados rapidamente. Respondendo a críticas, em um deles foi dito o seguinte, abre aspas, não posso continuar assim, estou esmagado aqui. E no outro, respondendo a uma senhora que no perfil diz ser ativista dos direitos humanos e especialista em prevenção de suicídio, ele diz, abre aspas, diz que faz prevenção de suicídio e está aqui me ridicularizando num momento horroroso da minha vida. Eu estou tentando me manter forte pelas minhas crianças e pessoas que dependem de mim. Obrigado pelos insultos, hipócrita. Sinceramente, nem imagino a pressão que McGregor tem em cima dele. Tanto dinheiro e tanta tensão no auge da juventude para alguém com problemas não enfrentados geralmente termina em crenca. Até Dana White falou um pouco sobre entrevista coletiva recente, abre aspas. Essas confusões acontecem com pessoas com determinado estilo de vida. E não tem jeito, a única saída é enfrentar os demônios, entender de onde veio, por que ele repete certos comportamentos nocivos no automático. Será que foram ensinados a ele verbalmente ou passados através de exemplos? Só o autoconhecimento e a inteligência emocional podem ajudar McGregor, pra assim ele evitar a armadilha da autopiedade. Porque se a culpa nunca é sua, é de terceiros e você é sempre perseguido, a vítima, não há o que mudar. É tudo uma questão de azar. Enfim, peço perdão por essa resenha ter virado muito mais sobre saúde mental do que sobre MMA. Mas é porque essa semana tivemos mais uma prova de que Conor McGregor não está bem. E a julgar pelos dois últimos tweets, esse problema infelizmente vai se arrastar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva ao McGregor? Será que ele ainda tem um espaço, uma carreira brilhante a trilhar no MMA? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o futuro de Michel Pereira, o que a gente pode esperar dele na próxima rodada. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.